Música Boa gente, gente boa, tamo aqui, 10 horas da madrugada, papo com o machado começando! E eu começo é claro, com abraçaços pro Júnior Fragoso, pro Fábio Dornelis, pro FB Cavalcante E os abraçaços são sempre pra galera que escreve, que manda um elogio ou uma crítica, uma coisa qualquer Mas não manda perguntas, né? Então eles não estão querendo saber alguma coisa Só fazem um comentário E aí a gente dá uma comentada que eles entraram em contato através dos abraçaços Ou no caso, do pessoal que dá aquela chorada Ou manda um abraçoço pra mim, ou manda um beijoso pra mim Que é o caso da Viviane Viviane que acompanha sempre, há anos que acompanha a gente em tudo que a gente faz via internet Viviane, você não precisava nem dar essa chorada Mas já que deu a chorada, ó, bem especial Beijaço pra você, Viviane E vamos bater papo Vamos bater papo hoje com dois, dois ao mesmo tempo Que é o Lucas Zanzigal e o Gabriel Ribeiro O Lucas fala assim, ó É triste saber que os cabeças da dublagem pensam de uma forma tão primitiva Ele deve estar falando dos regulamentos que eu falei num outro vídeo Sobre alguns regulamentos que não funcionam mais ou que nunca funcionaram Vamos lá Acredito que só irá mudar se os profissionais se unirem contra essas normas Aí já pegou um pouco pesado Vamos seguir O Gabriel, por sua vez, ele fala do papo da direção à distância Eu vou juntar uma coisa na outra aqui Se cada um ficar no seu canto e for dirigido por Skype Pra mim vai ser uma esculhambação Vamos lá Lucas O trabalho, ele não é de uma pessoa, tá? Ele não é obrigação Ele não é responsabilidade Não é tarefa, não é função de uma pessoa Ou de duas ou três É como uma criança numa casa O trabalho, qualquer trabalho Mas vamos falar do nosso aqui, da dublagem Mas qualquer trabalho é assim Qualquer coisa é assim Vamos falar de uma casa que tem uma mãe sozinha com uma criança Quem é responsável por essa criança? Essa mãe Ninguém mais manda nada Ela que diz que hora que almoça, que hora que janta O que vai comer, que hora vai estudar Se vai pra escola, se não vai pra escola Se tá doido, se não tá doido Ela é que define Sozinha Mas se for um casal, já não é mais ela que define Sinto muito Porque aí tem duas pessoas responsáveis Essas duas, cada uma delas é responsável por si mesma Cuida de sua própria vida Mas tem lá uma criança que não vai andar Não vai viver Se alguém não for responsável por ela E os dois são Numa casa que tenha dez pessoas Tem um pai, uma mãe, uma tia, um tio, uma avó, um avô Todos são responsáveis por essa criança Não tem essa história da mãe dizer assim Não, o filho é meu O filho é minha Eu que... Conversa A criança é responsabilidade de todos E assim é o trabalho O trabalho é responsabilidade de todos os envolvidos Porque se todos não se envolverem naquele trabalho Ele não sai, ou sai mal feito Ou sai meia boca A formação da criança fica incompleta Mas essa história de Só vai mudar se os profissionais se unirem Contra essas normas Esse negócio Isso aqui é parte daquela coisa antiga que eu falei Ô Lucas Você fala assim Triste saber que os cabeças da dublagem precisam Pensam de uma forma primitiva Essa é uma forma primitiva Todos se unirem para lutar contra isso Isso é conversa sindical da década de 70 Já se viu que não dá certo Nunca deu certo Toda vez transforma-se em vitória Dá o rolo, dá o rolo, dá o rolo, dá o rolo Um monte de gente fica parada Um monte de gente perde emprego Um monte de gente se prejudica Uma empresa ou outra fecha Vai a falência Quando volta, volta É... com metade do que se queria E ó, uma grande vitória Mentira! Mentira! Isto não dá certo Já se viu que não dá certo Isto é parte do pensamento primitivo, Lucas Não é assim As coisas funcionam melhor por evolução Do que por revolução Revolução dá um monte de morte E às vezes um ou dois passos para trás Evolução não volta Revolução não tem jeito Não precisou nenhum movimento Nenhuma coisa Nenhuma... Nenhuma... Revolta Não precisou gente nas ruas Para a gente sair Do projetor de 16 milímetros E chegar no Pro Tools Isso foi vindo Numa evolução gradual Lenta E foi se solidificando Todas as coisas são feitas assim Com o tempo As coisas vão mudando As tais leis que não pegam São parte dessa evolução, Lucas Porque, como eu disse É bom que se obedeça a lei Enquanto ela existe E que se tente mudá-la Se você não gosta dela Mas o que acontece? Isso é o bom Isso é o ideal Isso é o certo Isso é o que eu gostaria Mas... Não é o que acontece O que acontece é Um desobedece aqui O outro não cumpre ali O outro cumpre só metade de lá E isso vai indo Aos poucos Aos poucos Aos poucos Vira a desobediência civil De Martin Luther King De Mahatma Gandhi Desobediência civil Vira isso Chega uma hora Que um número muito grande De pessoas Não está mais obedecendo Aquela lei Aquele regulamento Aquela norma Aquilo seja o que for E aí ele vai ter que mudar Sozinho Por evolução E aí a gente entra na história Aqui do Gabriel Que é o da direção A distância Gabriel A direção é a distância Entenda O dublador fica dentro De uma sala De um quartinho Com um microfone Um texto E uma tela Separado do diretor E do técnico Por uma parede Ah mas tem uma janela Tem um aquário Sim Dá pra ver Eu vejo o dublador E o dublador se quiser Me vê Diretor E é o técnico Mas é só A comunicação com ele Através de um microfone Que eu tenho aqui E eu falo E ele escuta no fone Lá dentro O trabalho que ele faz lá Olhando pra uma tela lá Eu não olho aquela tela Eu tenho uma tela minha aqui Então eu tenho um microfone Pra falar com o dublador E uma tela Pra ver o que ele está fazendo É assim que nós trabalhamos É assim que nos comunicamos É assim que eu o dirijo Agora se eu não estiver A quatro metros dele Se em vez de quatro metros Eu estiver a oito Isso muda alguma coisa A tela vem também O microfone vem também Oito metros Se em vez de estar No mesmo quartinho Com a parede no meio Com o vidro Eu estiver na sala ao lado A tela vem também O microfone vem também E eu falo com ele pelo fone Vinte metros Se em vez de estar Na sala ao lado Eu estiver na casa ao lado A tela vem também O microfone vem também Eu continuo em contato com ele Cem metros Duzentos metros Um quilômetro Três cidades de distância Qual é a diferença? Não há nenhuma diferença Não vira esculhambação É o mesmo trabalho Feito do mesmo jeito Eu não falo com o dublador Direto pessoalmente O dublador não fala comigo Direto pessoalmente A gente fala através Ao invés de aparelhos Eu falo com ele por um microfone Que ele me ouve no fone Ele fala comigo pelo microfone Eu ouço numa caixa acústica Eu vejo o resultado Do trabalho dele Numa tela separada Só minha Só pra eu ver O que ele está fazendo Que diferença faz se eu estou a 4 metros dele Ou a 400 quilômetros Ou a 400 quilômetros Nenhuma Vamos falar sério Vamos ser honestos Não existe a menor diferença A menor diferença Então não vira esculhambação nenhuma Não O trabalho é o mesmo Feito do mesmo jeito Pelas mesmas pessoas Qual é o problema? Mas isso só o tempo vai conseguir mudar Não existe Lucas Gabriel Não existe revolução Que altere isso Não existe como fazer quem pensa de um jeito Passar a pensar de outro Radicalmente de uma hora pra outra Até porque essas pessoas Que você diz que são Que pensam de forma primitiva Elas não pensam isso pra Prejudicar a gente Não pensam isso pra acabar com a gente Elas acham que estão fazendo O melhor pra coletividade Elas acham que estão cuidando da criança Elas acham que estão dando A alimentação certa Com sono certo Com horário certo de escola Elas acham Mas tem mais gente na casa Essas pessoas também Tem que dizer o que acham Essas pessoas também E as vezes elas não dizem o que acham Elas esperam Aquela pessoa dar uma saidinha E compra um sorvete pra criança Não vai matar não Vai deixar a criança feliz Vai crescer mais fortinha Mais saudável Com a cabeça mais tranquila Então as vezes a pessoa faz assim E é assim que o mundo anda E é assim que tudo acontece Lucas Gabriel Muito obrigado pela oportunidade De falar mais um pouco a respeito Ainda há muito a falar sobre o assunto Muito, muito, muito Não se esgota Num videozinho de alguns minutos Né? Mas eu agradeço a vocês Por mais essa oportunidade Abraçados pra vocês dois E pra todo mundo que está assistindo Muito obrigado Vamos trazer gente Vamos encher isso aqui Vamos continuar Tá beleza A coisa está andando Eu tenho muito a agradecer A todos vocês Mas vamos continuar Ó Beijaços pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Tchau E aí 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 Obrigado.